Senhora Secretária de Estado, Senhor Secretário de Estado, Senhor Ministro, eu vou ser muito rápido, pensei que houvesse menos problemas de infraestruturas em Portugal e não vou também fazer aqui um passo a culpas, como disse o Senhor Ministro no início desta sessão, porque todos nós sabemos o quantos anos esteve o Partido Socialista no Governo nos últimos 28 e por isso todos nós sabemos tudo aquilo que não foi investido neste país de quem é a grande parte dessa responsabilidade. E o que eu venho aqui hoje colocar-lhe é uma pergunta muito simples. Recentemente o Senhor Primeiro Ministro Luís Montenegro referiu que faria tudo o que estivesse ao seu alcance para cumprir uma promessa com mais de 30 anos e que esperava ele próprio ter o privilégio de inaugurar a ligação à variante da Nacional 222 em Castelo de Paiva à A32 em Canedo, Santa Maria da Feira. E por isso a pergunta que lhe faço é muito simples. O Senhor Ministro está em condições de nos assegurar e garantir que finalmente esta ligação vai ser concretizada. Muito obrigado.